Pô, a galera tá pegando pesado com o Redbird nas redes sociais, tô ficando doido, mano Tão falando que o Road tá parecendo ruim por causa do Redbird Mas o Road também não jogou tão bem os últimos jogos não, mano Parar pra ver, tava azedinho, mano Redbug? Pô, mano, cês acham do fundo do coração que o problema da laud hoje é o Redbird? Não é, cara, não, pode ser parcialmente, olha o robô jogando, mano Pô, tá parecendo um doente jogando, pô Aquele jogo contra a Cage ele entregou solo, cara Solo, sozinho, mano Parecia um aloprado jogando, pô, tá doideira Claro que, pô, concordo, mano O Cell seria melhor que o Redbird, mas tipo, das opções que eles tinham, o Redbird era melhor, mano Foda, né, velho? É muito foda essa posição, não? E o Stardust, esse vagabundão, mano? O Stardust é zicado também, todo time que ele entra o bagulho azeda, tio Existe isso, o cara é até bom, ele é um bom coach, ele sabe bem do LoL, ele faz bons drafts Mas aonde ele vai, dá merda, mano O que que é isso, cara? O que esse cara tem, mano? Cara, sabe o que vai acontecer? O Croc no fim do ano vai sair da laud Porque ele tem que ir pro exército E sabe quem eles vão chamar? Sabe quem eles vão chamar? Los Kib, mano Vão chamar o Kib E acho que vão pegar um Jungle BR e ficar com o Roach Kib e o Bot O Roach Kib e o Bot, isso é louco, velho O cara fica da hora Xeirimp? Pô, Xeirimp tava afliante, mas não chamaram, mano Deve ser caro também Xeirimp não, mano Xeirimp gosta de dollars Coloca Yamp nessa laud Cara, não sei se eu gosto, mano Também não sei se a torcida da laud vai gostar É um bom jogador? É um bom jogador, mas não vive uma boa fase, mano O Jungle Palau de brasileiro hoje? Aéjo, talvez, não? Desames? Por que não desames, mano? Porque é meio pipoqueiro, né, mano? Meio pipoqueiro, hein? Laud e Xeirimp? Será, mano? Não, dá pra acreditar se ele voltar antes Tipo, se o Xeirimp voltar pra algum time Aí jogar na moral E aí ir pra laud Mas direto, acho que não Muito risco, não, velho O Dick tá sem jogar muito tempo Os caras não vão arriscar, não Querendo ou não Dá uma diferença Se ficar um tempo sem jogar, tu lê E aí Obrigado.